Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou tudo nela Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Gabriel pegou na minha boneca Tomo, 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 tomo na boneca Tomo, 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 tomo na boneca O Gabriel do Boel me pegou na minha boneca O Gabriel do Boel Tomo, 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 tomo na boneca Tomo, 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 tomo na boneca O Gabriel do Boel me pegou na minha boneca O Gabriel do Boel Entra, 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 Gravida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou tudo nela Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Gabriel pegou na minha boneca Tomo, 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 tomo na boneca Tomo, 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 tomo na boneca O Gabriel do Boel me pegou na minha boneca O Gabriel do Boel Tomo, 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 tomo na boneca Tomo, 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 tomo na boneca O Gabriel do Boel me pegou na minha boneca O Gabriel do Boel Tomo, 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 tom Se inscreva no canal e ative o sininho.